Estamos na videoaula 53, exercício 49, chapa estampada, software on shape, uma pequena propaganda dos meus trabalhos. Aqui está nossa chapa estampada e suas medidas em 2D, umas medidas básicas, uma chapa de meio milímetro. Vamos aqui em on shape, create, create documento, chapa 1, create. Já estamos aqui na área de modelamento, new sketch, vou selecionar esse plano right, vou girar, line, vamos fazer esse perfil. Dimension, esta medida é 15, 30, 80, dê um ESC, selecione duas vezes aqui e digite 15. 15 ENTER e a medida do ângulo 30 graus. E essa medida, 20. Agora sim está correto. Finish. Extrusão, selecione simétrico, selecione esta face, 60. OK. Arredondamento, selecione aqui e também aqui. Digite 5. OK. Nesta face, botão direito, new sketch. Top. Vamos girar. Nesta linha, botão direito, use. Use, botão direito, selecione, use. Use significa projetar geometria. Eu projetei essas duas arestas. Dá aqui uma linha. Essa medida é 10, 10 milímetros. Finish. Fizemos esta linha. Agora vamos aqui em plano. Projetar curva. Project Curve. Selecione a curva. Direção. Selecione as faces. Selecione esta face. Segure o SHIFT. Inverter. Inverter. Esta face e esta. Muito bacana. Ele vai projetando a linha. Nas faces. OK. Nesta face, botão direito, new sketch. Front. Um círculo de 5. 5 milímetros. Botão direito nesta linha. Dê um ESC. Botão direito nesta linha. Use. Vou projetar. Recortar. OK. Isométrica. Sweep. Ou varredura. New. Selecione o perfil. Selecione o perfil. Selecione Swift Path. O caminho. Fantástico. Muito bacana. Nesta face, botão direito, new sketch. Vamos girar. Botão direito nesta linha. Use. Assim eu crio uma referência aqui. Até aqui. Finish. Extrusão. Selecione esse perfil. Eu quero 5. Vamos girar. Nesta face, botão direito, new sketch. Gire. Gire. Vamos pegar aqui direto. Ele aceita também pegando direto. Finish. Extrusão. Eu acho que ele aceitaria a extrusão sem precisar fazer o esboço. Esboço. Ele aceita sem fazer o esboço, mas sem problemas. Fillet. Selecione esta aresta. 2.5. Ele pegou alguma faça errada. 2.5. Novamente. 2.5. Agora sim. Ok. É que ele fica vermelho e a gente acha que está errado. Agora. Já aceitou. Ok. Novamente. Selecione aqui. Muito bacana. Ele aceitou em todas as arestas. Digite 1. Ele aceitou totalmente. É muito prático o software OnShape. Agora em Mirror, espelhamento, Feature, Mirror. Eu quero selecionar as operações. Vou selecionar direto aqui. Pegou tudo. Muito ótimo. Mirror Plane. Selecione aqui. Replay. Selecione este plano. Aceitar. Novamente. Mirror. Feature. Vou selecionar aqui. Mirror Plane. Replay. Deixa eu girar. Selecione aqui. Ele não está fazendo este aqui. Vamos fazer aqui então. Firit. 2.5. Eu vou deletar este espelhamento. Vou refazer. Vou refazer. Mais fácil. Novamente. Mirror. Vou selecionar. Feature. Vou selecionar somente. Vamos ver agora se ele pega todos. todos. Agora sim estão todos selecionados. Mirror Plane. Se não selecionar todos, não vai dar certo. Replay. Selecione aqui. Aceitar. Agora sim. Agora sim. Tem que selecionar todas as operações. Senão não dará certo o espelhamento. Agora sim está correto. Nesta face. Botão direito. New Sketch. Vou fazer uma linha aqui. Esta medida é 15. Daqui para cá. 22.5. E daqui para cá. vai ser 15. Agora vamos aqui em Slot. Onde está Offset. Slot. Selecione aqui. Já está 10. É o que eu quero. É só dar um Enter. Se não selecione duas vezes aqui. E edite o diâmetro. Extrusão. Selecione aqui. 13mm. Arredondamento. Filet. Nestas arestas. Digite 5. Selecione aqui. 5. Ok. Deixa eu ver. Em deletar faces. Selecione esse comando. Vamos aqui agora em deletar faces. Vou deixar nessa opção, leave open. Selecione as faces. Ele vai deixando uma abertura. Selecione aqui. Vou dar um ask, que eu esqueci de uma coisa. Vamos pôr um fit aqui de 1. Novamente, deletar faces, leave open. Agora é só ir selecionando as faces. Muito bacana. E vamos dar ok. E aqui está a nossa chapa estampada. Só que nossa chapa não tem espessura. Precisamos acrescentar uma espessura. Vamos aqui em Ticken. Selecione Ticken. New. Ponto 5. Vou selecionar tudo. Vou colocar para cima. Ele já está criando a espessura de meio milímetro. Sensacional. E vamos dar ok. E aqui está nosso modelo com espessura. Esse mirror aqui, vou deletar, porque ele deve estar perdido. Selecione aqui com o botão direito, modelo 1, parte 1. Editar aparência. Vou colocar essa aparência aqui. Ok. Esse amarelado aqui. E assim finalizamos mais uma videoaula. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula, por favor, deixe seu like para me ajudar e também ajudar outras pessoas. Mais uma vez, quero agradecer a todas as pessoas que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula. Por favor, quem gostou dessa videoaula, deixe seu like para me ajudar e também ajudar outras pessoas. Muito obrigado a todos pela paciência e por estarem prestigiando as minhas aulas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.